Olá, o título desse projeto é A percepção de conforto na posição sentada, o caso dos usuários de cadeira de rodas, de autoria de Bruna Henkel Ferro e Jacinta Cidegum Renner, da Universidade Fevale, Rio Grande do Sul. Se trata de um recorte da dissertação Design Ergonômico como Ferramenta para Inclusão Social, o caso dos usuários cadeirantes de ferro, 2017. O problema de pesquisa foi, como os usuários de cadeira de rodas percebem o conforto na posição sentada na cadeira de rodas? O objetivo foi compreender a percepção dos usuários de cadeira de rodas sobre conforto quando na posição sentada por tempo prolongado. Como método, uma pesquisa de natureza aplicada, quanto aos seus objetivos, uma pesquisa descritiva, em relação aos seus procedimentos, é uma pesquisa de campo e pesquisa observacional participante. A abordagem do problema se deu pelo paradigma qualitativo. O grupo de colaboradores se constituiu de forma não probabilística por conveniência, com 22 colaboradores usuários de cadeira de rodas, da Associação de Lesados Medulares do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburo. Os instrumentos de coleta de dados foram a observação participante, diário de campo e entrevista semi-estruturada. Os aspectos éticos da pesquisa. Os colaboradores assinaram, então, o termo de consentimento livre e esclarecido, para ter ciência da contribuição no estudo e também para a permissão do uso das informações coletadas. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade. A análise dos dados ocorreu pelo método de categorização e de triangulação. E o projeto teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPEX, pelo Programa Pesquisador Gaúcho 2014. Os resultados foram agrupados em três categorias, conforme a classificação e o reagrupamento de elementos em comum. A primeira categoria foi conforto. Eles dizem, normalmente, quando eu fico mal sentado, me dói as costas. Estar bem sentado e confortável assim, sem estar doendo o bumbum. Principalmente quando eu consigo apoiar bem as costas. Ficar bem posicionado também é muito importante, pois quando a gente está numa posição ruim, a gente se sente desconfortável. Então, os colaboradores, eles têm ciência de que ficar na posição sentada, na cadeira de rodas, por longos períodos, causa dor e desconforto. E também que a posição sentada se torna prejudicial quando não for alternada com frequência. E sobre a importância de estar em uma posição adequada e o mais correta possível para a promoção do seu conforto. A segunda categoria, então, é desconforto. Dos 22 colaboradores, 21 relataram sentir desconforto. Apenas um relatou não sentir. As regiões com maior queixo desconforto são as costas, de acordo com o diagrama das áreas dolorosas. O inferior, dorso médio e o quadril. A dor e desconforto estão associados à postura estática sentada na cadeira de rodas. A terceira e última categoria é a tecnologia assistiva para a promoção do conforto. Eles dizem, uma cadeira bem lubrificada e com pneu cheio ajuda bastante. Dependendo da almofada, é impossível sentir conforto. A almofada representa conforto. Tu tem que ter o bem-estar do teu bumbum, né? Porque se tu está sentada 24 horas por dia, como é que é que tu vai viver sem almofada? Se tu ficar sem almofada, tu vai sentir dor. Se tu vier se machucar e ter uma escara, que são as lesões de pressão, tu vai demorar oito meses para assarar ela. E também, o encosto cede muito. É bom colocar uma almofadinha. Então, eles relacionam o conforto ao uso de uma boa almofada, um bom encosto e quanto ao funcionamento, manutenção e estrutura da cadeira de rodas. Para o conforto existir, a cadeira de rodas deve estar em boas condições de uso e no assento deve ser utilizada obrigatoriamente uma almofada. O encosto deve estar adaptado às características de cada colaborador e a sua cadeira de rodas, sendo constituído em material que não ceda facilmente com o tempo de uso. Os colaboradores, então, têm ciência de que a dor e desconforto que se sentem na posição sentada, na cadeira, tem relação direta ao longo período que eles passam por dia na mesma posição. E que, além de ficar numa posição adequada, se faz necessária uma frequente mudança de postura, visando a promoção do seu conforto. Além de fatores pessoais e características de cada colaborador, a dor e o desconforto sentidos nessa região estão associados ao fato de passarem grande parte do dia na posição estática, sentados na sua cadeira de rodas. E ainda, para o conforto existir, é indispensável que a cadeira de rodas esteja em boas condições de uso, bom funcionamento, manutenção e estrutura. As tecnologias assistivas contribuem para a promoção de conforto e de qualidade de vida dos usuários de cadeira de rodas. Aqui são as referências utilizadas no artigo para discussão de dados também. E aqui são os nossos contatos. Obrigada!